SP observa o caos, periferia observa o caos, só mais você periferia, denominada por favela, mas que real, essa visão, vitória de preto, é outro preto indo pro caixão, direção pedrada no espelho, só me sobram cacos, estilhaços que cortam na mira se eu for fraco, paraíso cinza, eu amo e odeio onde eu vivo, vira latas vivem a cruzar com cadelas no cio, relações, anestesias de falsa morfina, ser adulto emancipa quando criança não brinca, o caos na LED conforma suor de 32 meses, falso partido de esquerda nutre nos seus interesses, não vale os 20 de empresa com os dedos mutilados, se humilhar no NSS pra poder ser aposentado, paz aqui no inferno não é levada a sério, traz suicídio moderno, orgasmo sem ter critério, viver pouco como um rei né, porque o Zé se sente bem, virando quantos copos ele puder, a depressão lendo o gueto, feita pelo opressor, paga as puta luxuosa ao desembargador, favela tem seu valor, merece mais que respeito, não há gratidão por dó, ele passa o banheiro, exemplo aqui, é frustração dentro de casa, se o creme dá um din, faz os demônio cria asa, dinheiro ou neto, põe os caráter na bandeja, garagem em casa, se faz boteco faz igreja porra, sua vida em risco na brisa de um fardado corra, anjo negro na rua, não agrada o diabo, olha um caos aqui, um suicídio lento, e o respeito dos moleque pelo velho detento, destruição programada vira show sem ingresso, deputado faz piada com a desordem regresso, desinteresse que é regra, joga seu voto no lixo, mas não se espante com o caos, que o resultado é só isso. MÚSICA